Olá pessoal, bora começar mais um vídeo, chega dando gostei, se inscrevendo, ativando o sininho. Estamos na estrada, porta-mala abarrotado ali, olha quem está aqui, dona Ana Matias. Gente, estamos indo para a praia, estou super feliz e a minha bolsa ainda está dando spoiler aqui já. Estamos indo para a praia porque, ó, finalmente conseguimos pegar férias, meu cunhado conseguiu pegar férias e aí bateu de todo mundo estar viajando junto. Espera aí que o pessoal vai dar oi, os meninos estão no piloto, copiloto aqui. E a Luan Araújo, ali já faz mais de 8 horas já. Está dirigindo. Bombão, a bombãozinha aqui. E, né, bombão, modo viagem ativado, PP, olha o estado, gente. Ai, gostosura, bora passear? Já diz aí nos comentários para onde vocês acham que nós vamos. Vou gravar tudo para vocês. Na realidade, nós vamos para alguns destinos. A gente vai num parque muito top, vou levar vocês comigo e depois nós vamos para a praia. Então, acompanha tudo aí, né, para não perder nada. Ai, chegamos depois de uma viagem longa de 12 horas. Gente, como demorou para chegar, mas, nossa, eu vim dormindo e não senti nada. Porque senti o meu alain e o hobbit. Para quem quer saber onde nós estamos, estamos em Penha, numa pousada maravilhosa. Gente, pensa numa pousada, chama Bela Lisboa, eu vou deixar aqui o contato para vocês. E nós estamos em um loft, fica pertinho do Beto Carreiro. Eu e o Alain sempre teve vontade de vir ao Beto Carreiro, conhecer, mas sempre a gente desistia, acabava indo para Bombinhas, Floripa e nunca ia ao Beto Carreiro. Mas meu cunhado queria ir, então a gente acabou combinando. E tem essa pousada muito pertinho aqui. Dá até para ver lá do nosso quarto um pedacinho do Beto Carreiro. As meninas estão loucas nas escadas, gente. Tem várias escadas, são três andares o loft. Ai, meu Deus, que lindinho, meu pai. Oi, gente, estamos aqui na Praia da Paciência. E torcemos as meninas aqui. Estamos aqui curtindo essa vista maravilhosa. Esse porra do sol, olha que lindo. Que coisa maravilhosa. A Tina ainda fica nas pedrinhas aqui com ela, para não... Pois é, outro dia eu coloco elas na água. Vem, Penel, descartar. Aí, já deu uns mergulhos ali, né, eu e o Vanessa. Aí eles estão ali, ó. Ó, o que o casal Vinho está fazendo. Depois de um dia de praia, já cochilamos. Tirando os meninos que não cochilou, mas eu e a Carol já cochilou. Eles foram lá buscar pizza. Ó, compraram pizza no mercado, gente. Eu assei ali, porque tem forno, né. Ó, que delícia. Alan, você vai querer? Não sei. Acho que não. Ela comeu hamburguerquinha. Vamos comer. Hum, está com cheiro bom, hein. Olha, do que que é? Eu nem vi o sabor. O Robert tinha que escolher. Bom dia, gente. Bora começar um dia lindo. Vamos lá no Beto Carreiro hoje. O obstarista no TV, ó. O bombom está aqui. Bombom? Ó, só não vem bom. E a Penelope está louca das escadas. Olha isso aqui, a Penelope. Toda hora ela vai, sobe a escada, desce a escada, sobe a escada, desce a escada. Menina, aqui tem o nosso quarto, gente. Muito top, o quarto superior, né. E olha a vista. Que maravilhosa. Ó, ali é o Beto Carreiro já. E aqui é a área externa nossa, ó. Coisa linda pra ficar aqui em Penel, viu. Que fica do ladinho do Beto Carreiro. Daqui a pouco ele vai lá. Deixei as coisinhas delas aqui, ó. Olha que da hora aqui, gente, ó. Que é a área externa pra você ficar, conversar. As meninas que gostam de ficar aqui, ó. Aí ali a cozinha, ó. Aí tem essa TV aqui grandona nesse painel. Aí aqui essa parte de cozinha, ó. Ontem ele fez uma pizza aqui. Muito da hora. Bom dia, meus amores. Bora seguir para o nosso próximo destino. Animada, Ana Matias? Animada. Animadíssima. Gente, e a minha manicure? Quando você tem uma manicure, que ela é sua irmã também. Falei, traz o meu esmaltinho pra retocar a unha. Aí ela trouxe, tá lá em cima do negócio o esmalte. Eu falei, Carol, esse esmalte é seu, é pra você retocar. Não tem nada a ver com a coisa que tá na minha mão. Absolutamente nada a ver. Eu quero uma pequena falha. Foi só um desajuste. É só a claridade. Mudou completamente. O tom que eu tô é super vivo. O tom que ela trouxe é nude. Não sei como que foi. Ai, Deus, gente. Estamos indo para Camboriú agora. Vou levar vocês comigo. Vou gravar tudo lá. Vamos ficar ali frente ao mar. Eu estou super feliz. Então, bora continuar essa aventura. Chegamos, minha gente. Estamos aqui no Hotel Marambaia. Tem um pessoal receptivo. Deixa eu mostrar meu quarto pra vocês. Quero te arrancar a roupa, tirar tudo. Tô com calor, cara. Olha só, gente. Que gracinha. Tem uma mesinha, uma salinha. Nossa, é muito amplo. Era pro Matheus ter vindo, gente. Mas não deu certo. Matheus e Aninho. Tem duas camas. Cama de casal. Olha, tem até uns miminhos aqui. Já vou ver já com vocês. Entra aqui, gente. O quarto da Carol tá terminando a limpeza. Aí eles vão ficar aqui até terminar lá. E aí, gente? O que vocês acharam? Perfeito. Ai, deixa eu ver a vista. Nossa, que lindo! Surreal, hein, Carol? Nossa, que delícia. Olha, que lindo! Dá pra ver a orla da praia, tá legal? Tchau, 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 tchau. Bom dia, gente. Olha o tempo que tem pra hoje. Tá tempo de chuva, gente. Ô, meu Deus do céu. A vida do pobre é essa. Não tem um minuto de paz? Olha só. Tá previsão de chuva pra semana toda. Vocês estão entendendo isso? Mas eu estou na oração que vai abrir o tempo. Ó, essa parte aqui é toda do Marambaia. Essas piscinas. Tem piscina aquecida também. Então, esse é um diferencial. É ótimo que, ó, num dia como esse, a gente não perde o passeio. Dá pra ficar na piscina. Tem salão de jogos também. Tem algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês depois. Então, o hotel, ele consegue, né, te suprir. Até na questão de, tipo, assim, você cansou um pouquinho do mar, você vem pra piscina. Que é o tamanhozão dessa piscina, gente. Enorme. E é bem frente mar mesmo, ó. O pessoal tá tudo caminhando na praia. Acho que a gente vai querer descer pra procurar caminhar e ir naquele tablado lá na frente. Tá vendo? Ó, tem um monte de gente lá. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra ver se vocês conseguem ver. Olha, ele vai bem no meio do mar, tá vendo? Então, a gente vai fazer uns passeios aí. Enquanto não tá chovendo, só tá tempo de chuva. E é isso, meu povo. Bora tomar café da manhã? Vamos lá comigo. Não lembro se eu falei aqui, eu lembro que eu falei no Instagram, mas aqui em Santa Catarina não precisa mais usar máscara, gente. O uso de máscara foi suspenso, então não precisa mais. Ela tá ali. Será que eles já desceram? Não. Tá aqui. Tá aqui ainda? Ó, a gente tá pertinho do outro. São vizinhos. São os vizinhos. São os vizinhos. A experiência de ser vizinho. Ó, o Carol pode morar perto de mim, que a gente já vem de vizinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá acordando ainda? Bora tomar café? Bora. Já estou mal acostumado ao café de hotel. Gente, olha que coisa mais linda. Tudo decoradinho de Páscoa. Vocês precisam vir passar a Páscoa aqui, gente. Vocês não têm noção. Toda vez... Olha essa coelha aqui, que coisa mais bonita. Já até tirei foto com ela. Quase do meu tamanho. Muito lindinho. Olha isso. E eu achei tão bonitinho que eles têm a delicadeza de toda a data comemorativa decorar. Seja Carnaval, Ano Novo, Páscoa. Olha que lindeza. Eu acho que ainda ainda faltam alguns detalhezinhos, viu? Eles começaram a decoração. Ó. Aqui é a área do café. Bora tomar café. Bom dia. Tudo bem? Obrigada. Ó, o salãozinho deles vai dar escuro. Olha, gente. O de sempre. Pão de queijo com queijo e suco de laranja. Aí aqui, ó, vou ter que mostrar, gente. Porque a realidade não é crua. Tem pizza, eu não resisti. Peguei pizza e bolo de limão. Fazer o quê, né? Ai, meu Deus. Depois quando voltar, a gente corre atrás do prejuízo. E olha esta vista. Olha quem está tomando café, gente. Que delícia. Ah, melhor. Gente, ó, aqui tem Espaço Kids. Deixa eu mostrar um pedacinho do hotel pra vocês já. Aí aqui tem uma recepçãozinha. É dividido pela Alabê. Nossa, ó a bagunça que tá isso aqui. Jesus. Olha. Ó, tem essa recepção. Não, tá uma bagunça ali de brinquedos espalhados pra todo lado. Aqui é onde ficam os elevadores da Alabê. Que é onde nós estamos. Ó, aqui é a sala de jogos. O pessoal tá jogando pingue-pongue ali. Tem essa coisa de botão. Ela até jogou esses dias. Agora vão jogar bilhar. Não sou boa em bilhar. Não adianta. Diz a Graziella que eu pareço a Penélope Charmosa jogando bilhar. Você acredita, Carol, que a Graziella fala? Que eu sou uma Penélope Charmosa jogando bilhar. Gente, depois... Nem lembro se eu falei pra vocês. Porque eu tô gravando os Instagram. Já tô gravando pra cá. Me atrapalho toda. Estamos aqui no Ojac, um restaurante. Ó, bem aqui na aula. Pertinho do Marambaia também. Não é tão longe. E estamos em um rotício. Gente, pensa num rotício maravilhoso. Ó, tem uma pessoa aqui que é fã de japonês. E ela já foi lá dar uma olhadinha. Pensa, tá até dividida em qual que ela quer ir. Tá difícil a escolha, gente. Pensa num rotício. É o rotício mais completo da cidade. Tem rotício de pizza. E as pizzas são super diferentes. Tem sushi, bancada de sushi. E tem o rotício também de... Como que é o outro? De comida italiana. Então assim, meu Deus, gente. Só Jesus na causa. Ah, fala gravando aí que o negócio não fica com a galera. Calma que vai. Mais alguém com quatro queijos? Eu vou querer a outra. Vamos comer uma margarita? Isso. Ó, e foi. Deu tudo certo no final. Mais alguém? Só, obrigada. Eu quero almoço, eu quero uma quatro queijos. Olha que delícia. Quatro queijos ficou com ele. Acabou, quatro vezes ficou pra ele. Beleza. Olha, gente. Tem pessoas aqui que estão se acabando na pizza doce. Carol e nem veio a principal. A principal nem veio. Vai, Vanessa, vamos gravar aí. Qual que é isso aqui? Charges, gente. Eu... Ai, gente. Toma aqui jogando, ó. Uh! Tem várias quadras de bichetênis. Dá pra jogar bichetênis, ping pong. Dá uma brincada, né? Brincar um pouquinho. Aí eu tenho esse negócio aqui. Antigo, só pra brincar. É gostoso. Vai, Robert. Boa tarde, minha gente. Bora almoçar? Tempo de chuva. Terceiro dia consecutivo de chuva por aqui. Ai, fazer o quê, né, gente? Mas estamos com previsão de que vai abrir o tempo. Estamos esperando, orando, né? Pra que dê tudo certo. E já que o tempo não abriu ainda, vamos comer. Porque é nós, né? O que vai fazer no dia de chuva? Comer. Então eu vou levar vocês comigo. Estamos indo lá na Costelaria Carlitos. Lembra que nós fomos esses dias à noite. Nós estamos indo almoçar. Almoço dia e domingo. Já, porque geralmente a gente almoça na minha mãe aos domingos, né? Então, hoje vai ser ali. No... Registrei, hein, amor? Com registrado. A barbeiragem. Gente, você não pode nem errar um pouquinho com esse... Pelo amor de Deus. Tá registrado. Vocês estão pior que aquele instrutor que vai fazer a prova no negócio de carta. Tá registrado a barbeiragem. As nossas vidas estão aí, senhoras e irmãs. Nós temos que, pelo menos, ficar indignados. Pior que os instrutor que os... Sabe aqueles caras que aprovam e não aprovam na carta? Amor, não fala muito, não tá chato. Não tá chato. Enfim, estamos indo na constelaria Caralitos. Vamos chegar lá. Chegar lá e abraço pra vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Chegamos Pensa numa comida maravilhosa E o cheiro, né Carol? Meu Deus, tá muito, muito boa Ó, deixa eu mostrar Tem até moqueca aqui Eu não esperava por isso, tem moqueca Olha essas carnes aqui, ó Meu Deus Olha quem veio pra ciar, gente Que tá estressada de ficar no quarto, né Bombão? Bombão, Penélope? Essa vista, hein? Olha o tanto que tá animada, gente Olha essa vista, que coisa mais linda Carol e o Robert tá faltando aqui Que a boca desaparece Boa noite, minha gente Nossa, já passeamos com as meninas Fiquei um pouco na praia com a Carol Carol torcou, gente Mormaz queimou pra caramba Super morenona Chegou, tá capotada lá no quarto Já bati, mas Não tenho nem sinal de vida Queima, mas queima sim Queima muito Tem que ter que ir pra caramba E agora... Eu trouxe o seu produto Isso aí, que é jantar aqui no hotel mesmo Já vou mostrar pra vocês as opções De entrada Esse aqui, ó... Especial marambaia Só que é muita coisa pra nós dois, né? Então, ó... Tem bastante coisa Serve até três pessoas Depois quando chegar Eu já mostro pra vocês Gente, o ambiente aqui é muito gostoso Tô até falando mais baixinho Tem a parte interna E a externa também Que fica ali ao lado da piscina Que tá bem fresquinho Tá bem arejado Só que aqui é um lugar mais íntimo Mais aconchegante Eu não gosto de um lugar bem tranquilo Como vocês sabem, né? Então a gente tá aqui dentro E... Aguardando nossos pedidos Depois eu mostro pra vocês Na hora que chegar Ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês Aqui tá a entradinha A salada E aqui está o prato principal E esse aqui, ó... É um salmão mediterrâneo Acompanha a batata rústica O Alan que pediu Ele tá fotografando pra vocês No Instagram E aqui, ó... Tem uma picanha Com essa massa Fetutine Com molho gorgonzola Se eu não me engano Vou deixar depois pra vocês Aqui na tela, né? Nós pegamos um guaraná Aqui zero com uma aranja Ó, muito bom E é isso, minha gente Nossa, essa batata Tá com uma cara Não, a comida Eles tá com uma cara Maravilhosa Não é isso Bom dia, minha gente Tomamos café Muito gostoso Tinha pizza no café Hoje todo mundo Descompensou na vida Eu fiz na fruta O Alan foi o único Que foi fit hoje Nesse carro O segredo que quando você Tá no hotel, gente É comer mamão Aí seu intestino funciona Você come mais É uma beleza Ai, pra mim não resolve isso não Não dá certo Pra mim... Ai, meu Deus O povo louco Eles abrem o carro Com tudo no meio da rua Abre tudo Estamos indo agora Numa boutique pet Eu quero comprar um biquininho Pras meninas Que eu quero fazer foto Lá pro Instagram Se você não me segue Já segue lá, gente Veneceroujo.br Para acompanhar tudo Eu quero usar aqueles Oclinhos que eu mostrei Pra vocês nas comprinhas Lá do Paraguai Lembra? Lá da Argentina Então Vou gravar Vou fazer fotinha delas Pra vocês E vou fazer videozinho também Já tem até um vídeo Da Penélope Com a Clean E eu quero achar biquini Eu não achei biquini, gente Aí pra comprar na Shopee Até chegar também Não dava E aí eu vou ver Porque como é uma boutique Tem muitas variedades Aí eu já mostro pra vocês Gente, olha essas roupinhas Que amor Meu Deus Olha, é um sorvetinho aqui Olha que graça Meu Deus do céu Olha essa É uma sainha jeans com cinto A blusinha com sorvete Olha essa aqui Eu não sei nem qual Tô escolha Nossa, essa daqui Tá cara do verão, hein Verde limão Olha só Gente, como hoje o dia Tá chuvoso Eu vim aqui em Laranjeiras Conhecer Tem um centro comercial Aqui, né Algumas lojinhas E eu quero comprar Canequinha, né Já aproveitar Já que tá chovendo E conhecer também Ver se eu acho Alguma coisa legal Então parece Eu gostei dos preços Já que eu vi ali Se eu levo pra minha mãe Se eu levo chaveirinho Vamos ver Bom dia, gente Bora pra praia Passei já Deu solão, gente Já passei por o Tetanet Nos preparativos Até as meninas Vão pra praia hoje Vou mostrar pra vocês Mas antes Olha esse navio Que tá na nossa frente aqui Que acho que parou Que lindo, cara A vista hoje Tá maravilhosa Olha isso, gente Que sol Maravilhoso Que dia lindo Já tá indo ali Pra praia Olha aquele navio Lá parado Dá até vontade De andar de navio Agora Acho que ele parou Ali que o pessoal Vem pra cá, né Nossa Que coisa maravilhosa Que dia maravilhoso Hoje pra curtir Curti muito Olha que maravilha Deixa eu mostrar Meninas Vão pra praia Vou produzir vocês Deixa eu mostrar Pra vocês, gente Olha essa caixinha Que top Lá da Animo Você acredita Biquinis Pra ela, gente Nossa Esse aqui É o biquíni da Penélope Deixa eu mostrar E esse daqui É o da Bombom Olha o da Bombom Que chique Bombonzinha Vamos colocar Seu biquininho Olha o biquíni da Penélope Vem lá, gente É o biquíni da Penélope Olha o biquíni da Penélope Nao Assim É o biquíni da Penélope É o boi Éami